Olá, Night City! Querem uma história engraçada? Há muito tempo antes da era... Há muito tempo! E se você mandar a via e enfiar a oferta naquele lugar onde o sol não chega? Só não liga pro Ritver. A gente dá o nosso jeito. Dá o nosso jeito? Você não viu a mensagem? Eles vão me apagar. Quer o que que eu desenhe pra você? Essa porra já tava muito óbvia. Você acha que eles iam te tirar da minha cabeça só pra botar em outra? Porra, eu achei que eles só me guardariam numa gaveta. E que na melhor das hipóteses, você me ajudaria a chegar na rede. E não que me arrancariam como se eu fosse um tumor nessa porra. Tentar achar algo que resolva ao invés de um procedimento cirúrgico. A escolha é clara, Johnny. Vou dar um toque no Rit. Já está no ponto de encontro? Já. Tô até ansioso pra ir pra clínica. O viagem é tarde a mim. Não vai demorar. Boa sorte, Rit. Valeu mesmo, Rit. Por tudo. Então é assim que acaba. Que outra solução você consegue ver? É o meu corpo. E a minha vida. E a minha vida. E a minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero falar com você. Você me assustou, sabia? Acho que eu sei que é um pesadelo Até deu um giro Não sei o que eu faria sem você, sabia? Se cuida, véi O que eu menos quero é estragar tudo Não é razão, véi É roida em graça Se orienta, véi Depois de mais Volvemos lá Ele tá abrindo os olhos Acho que tá me vendo agora Vê, tá me ouvindo? Acho que... Ouvi sim E consigo falar Ótimo, já estava na hora Reed É... É você mesmo? Parece... Que você mudou Até parece que... É só ficar um tempo em Langley Que... É... A gente muda Eu não sou exceção E a vista... É boa O quê? Da janela Hum... Tem um gramado Bem calmo Com os pássaros Bem diferente Me falaram... Me falaram... Que você tava... Cheio de trabalho... E ocupado demais pra mim Quem disse? Quando? O Vais... No VA Você não tava lá Ah, sim Então... Eu não ando mais ocupado Além disso, eu queria te ver um pouco Teus médicos disseram que você precisava ver o rosto familiar Ainda mais agora Como você sabia... Quando eu ia acordar? O prognóstico médico era que acordaria entre hoje e amanhã Eles tentaram te acordar alguns dias com um processo controlado Preciso te perguntar E a Song? Deu tudo certo com ela? Já faz um tempo que não recebo notícias Ela tá viva É tudo que eu sei E aí? Como vai a vida? As coisas? Ah... O de sempre Papelada, treinamento Nada que valha a pena falar Não parece ser seu estilo de trabalho Eu não aguentava mais trabalhar em campo De verdade Gostei das boas-vindas Só faltaram umas flores e um cartão Bom, se eu tô aqui É porque deu tudo certo, né? Não é tão simples Os médicos te salvaram Você tá vivo Ah, vem um puta de um porém aí E tem mesmo Foi um procedimento invasivo no teu sistema nervoso Pra tirar um engrama com segurança Tá me dizendo que eu matei o Johnny? Eu sacrifiquei ele Por nada? Não foi por nada Você tá vivo Seus neurônios agora não aguentam mais a maioria dos implantes e cromos Seu cérebro até aguenta o link pessoal e coprocessadores simples Mas qualquer implante de combate pode acabar te matando Eu sinto muito ver, mas a vida que você tinha se foi E tem mais uma coisa Você apagou por dois anos É dois mil e setenta e nove Porra Minha vida toda foi pro caralho Vai demorar pra se acostumar Mas melhora Confie em mim Dois anos Os nervos pifados Foi o melhor que seus médicos conseguiram Queria poder te ajudar, Lee Mas não posso Sempre a mesma merda As pessoas querem ajudar Mas nunca podem Por quê? Tá tudo bem? Eu preciso 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 de ar As pernas estão molengas Eu não consigo ficar de pé Ficou em coma por dois anos, Vê Meu sistema nervoso está danificado Meu sistema nervoso está danificado Eu não acredito Por que não usar o nanobox? Na matriz neural, deve ter reduzido a capacidade regenerativa das suas células Tentamos de tudo, sério E... o que houve com o meu cromo? Seus implantes foram desativados, foi necessário Sua sobrevivência dependia disso Tenho que sair daqui, quando é que eu posso voltar para Night City? Hoje, se você quiser Mas seria bom parar e pensar em... Beleza, cadê minhas coisas? Vê, me escuta O seu corpo não vai voltar ao que era E Night City é uma cidade que você não vai aguentar, não mais Por favor, entenda Queria pelo menos te poupar dessa decepção E agora? O que a gente faz? Somos muito gratos pelo que você fez Podemos arrumar um trabalho para você aqui em Langley E o que eu faria? Seria teu estagiário, menino de recado? Eu sei que está tentando ajudar, mas você sabe muito bem que isso não é para mim Eu me sentiria muito melhor te vendo fora das ruas Não é vida para mim, Reed Mas pode ser A vida antiga vai ficar no passado Sei lá Um dia, quem sabe Eu preciso pensar Mas agora eu vou voltar para Night City Não fugi da morte para apodrecer aqui Você quem sabe Quando se decidir o que vai fazer, chama a enfermeira E se mudar de ideia, sabe onde me encontrar Reed Obrigado Relaxa, Reed Não tem por que agradecer Oi 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 Se inscreva no canal. 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 Mano, o karma bateu na minha porta. Passei dois anos em coma. Além disso, nem os reforços musculares mais simples. Foi o que eles disseram? Mas, bom, às vezes, às vezes, algumas delas voltam. Eu vou aí te visitar em breve. Tá no lugar de sempre? Sim. No sentido figurativo. É só aparecer, é só aparecer, se sabe o endereço. Não é possível. E aí, tá no lugar de... Nossa, tá no lugar do... E aí, tá no lugar de... E aí, tá no lugar do... E aí, tá no lugar do... Tá tudo bem. Eu tô sentindo que tem alguma coisa errada. Sinceramente, tá tudo errado. O que que tá rolando? Eu precisava de dinheiro pra reabilitação do Randy e fechei um acordo com o trauma. Entendi vários segredos da polícia, os podres de quem eles queriam. Você obviamente não teve outra escolha. Como é que você ia saber disso? Eu te conheço. Se pudesse, você teria feito de outra forma. Eu não sei. Eu queria muito acreditar, mas... Porra, River. Agora eu tô me sentindo mal. A gente pode se ver? Pra ajudar um ao outro? É tarde demais pra isso. Ué, prefere não me ver? Olha só, eu não sou o mesmo homem que você conhecia. Eu não ia aguentar te olhar nos olhos. Não você. Não. Porra, por que que eu tô nervoso? É... Eu tenho que desligar. Peraí, River. Como posso ajudar? Posso pegar um voo pra Night City? Mas é claro, um VA já está à sua espera. Vou buscá-lo agora mesmo. Que maravilha! Tô vendo que tá melhorando. O senhor ouviu a minha pergunta? Perguntei se a bebida que providenciei para o seu amigo é adequada. É, perfeita. Era bem o que eu tava pensando. Eu vi que vai adorar. Fui mal. Dei uma viajada aqui. Não se preocupe. De fato, Night City pode sobrecarregar os recém-chegados. Posso perguntar como se sente? Não sei. Não caiu a ficha. Pra mim, era como se ontem mesmo eu te tivesse em casa. Nessas ruas. Peço desculpas. Só nos vimos uma vez. Por isso, cheguei à conclusão de que você não era daqui. De fato, Night City mudou drasticamente em dois anos. A gente se conhece, Théo. Você não lembra pelo teu reboot. Se diz? Não acredita? Não tenho motivo para desacreditar, senhor. Apenas acredito que essa informação não pôde nada. Acho que podemos ir até o meu AP. Mas é claro. Só preciso conferir seu endereço e então... O que houve? Parece que encerraram a UREL a união por falta de pagamento. Infelizmente, não posso atender ao seu pedido. Ai, puta merda. E os negócios, Del? Já tá cheio de adinho? Muita gentileza sua, perguntar. Não posso reclamar. Agora sou um parceiro orgulhoso da indústria e trauma. E a vida pessoal? Tá tudo certo? Sinto muito. Mas uma das políticas em vigor é nunca discutir assuntos pessoais com os clientes. Cara, faz tanto tempo desde que eu vim aqui. O que mudou? A maior das mudanças foi a Arasaka encerrar suas operações principais em Night City. Se você quiser, podemos ouvir as últimas notícias. Permita-me ligar o rádio. E a pergunta que não quer calar esta semana, Yorinobo Arasaka. O que houve? Com a participação especial de Massal Adams, autor da biografia do Arasaka. Um dragão tomado. Bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui, Stan. Um representante da Arasaka anunciou recentemente que o Yorinobo deixou o cargo de diretor. É verdade? Ou só especulação mesmo? Então, Stan, nós estamos falando de um homem que entrou em exílio familiar voluntário para se juntar a um clã de nômades em conflito direto com as agências do próprio pai. Se a gente parar para pensar, a ideia de alguém como ele querer se ausentar de tudo não é plausível. Então você acha que alguém deu um empurrãozinho? Tá, mas por quê? Eu acho que é bem simples. O Yorinobo tentou destruir Arasaka. E a biografia dele deixa isso muito claro. Em algum momento, o Conselho acordou para a vida e resolveu acabar com o Sabotador. Uma teoria bem convincente. Nossos ouvintes podem ler sobre isso no último livro do Massal Adams. A Fênix Pródiga. Acho que eu julguei mal o Yorinobo. Se não fosse pelos capangas dele que tentaram me matar, talvez eu tivesse mais simpatia pelo cara. Ele mostrou ter uma personalidade bem interessante. A Arasaka está metendo o pé? É o que parece. Outras corporações estão ocupadas tentando preencher esse vazio. É, Johnny. Teu desejo se realizou. A Arasaka está metendo o pé. Mas é aquele lance, né? Tu mata um corpo e aparecem três no lugar. Você está falando comigo? Não. Sozinho mesmo. Deixe pra lá. Obrigado por escolher este serviço, Delarito. Preciso ir. Ah, caralho. Aguardarei o seu retorno. Pois então, mais uma coisa. Chega uma hora em que o combustível acaba. Mas não significa que a viagem não foi agradável. Oh, peraí. Porra. É sério mesmo? Tu não é dessas bandas, é? Quem é você? Tatu enfia no cu. Parabéns. Tu vai ganhar o troféu piada de quinta série e o de pior morte. Como é que é? Boas-vindas à clínica da Zetatec. Como posso ajudar? Misty Olszewski. Ela está aqui? Não tem ninguém com esse nome trabalhando aqui. A Misty trabalhava aqui há dois anos. Você deve saber. É uma filial nova. Infelizmente, eu não conhecia a antiga dona. O que é isso? Cadê as velas? Os incensos? Os sinos? Você vai achar esse tipo de coisa lá no centro da cidade. Não é isso. A loja esotérica. A que ficava aqui antes. Sei lá. Pelo jeito, não existe mais. Eu quero ver o Victor. Posso falar com ele? Você tem hora marcada? É, mas foi direto com ele. Ah, sim. Acabei de ver um recado. Por favor, se apresse. O próximo paciente chegará em breve. Vick, bom te ver, seu medicânico velhote. Vê. Já faz quanto tempo? Depende do ponto de vista. Já virou até hábito seu, né? Voltar dos mortos. Achei que nunca mais ia te ver. Pô, tu vai ter que me aturar. Eu não vou a lugar nenhum. Seria mentira se eu dissesse que nunca pensei que você tinha morto. Há um retorno feliz, então. Eles têm uma regra de não beber na clínica. Posso levar uma advertência. Espera aí. É a mesma que eu e o Jack bebemos juntos, vendo o campeonato pelo título de peso médio. Malone contra Kano. Lembro como se fosse ontem. É bom de lembranças. É nossa segurança. Bons tempos. As coisas mudaram, né? O Jack se foi. A loja da Mist também. E todos os aromas dela. Beleza. Vem, senta aí na cadeira. E aí? O que aconteceu com a Mist? Então, ela se mudou há pouco tempo. Ou está se mudando. De vez em quando, ela passa aqui para pegar umas caixas de velharia. Mas ela vem cada vez menos. Então, não vamos beber. Ah, a gente brinda. Mas vou cuidar de você antes. Você está querendo fazer o quê? Vamos começar com uma varredura no seu corpo. Relaxa. Vai ser rapidinho. Tá. Vamos resolver isso aí. É assim que eu gosto. Então, me diz aí. Como é ter renascido das cinzas? Eu perdi, Vic. Perdi tudo. Meus planos. Meus sonhos. Você sobreviveu. Eu não posso fazer o que eu amo. Do que que adianta? O meu eu de dois anos atrás? Já era. Nunca mais vou ser o mesmo. Tá me entendendo? O que você está tentando dizer, afinal? Que porra é essa, Vic? Passou tantos anos resistindo só para se vender agora? Por quê? Eles me pressionaram, Vê. Eles ameaçaram até colocar fogo em tudo. Mais de uma vez. Não tinha outro jeito. Tive que fazer o que era melhor para a clínica. Sempre tem outro jeito, Vic. Sempre. Ah, se esse era o caso, prefiro acreditar que escolhi bem. Tentaram te comprar antes, né? Você sempre negou. O que mudou? Eu cansei, Vê. A maré é forte, mas tão forte, que não consegui mais resistir. Você perguntou o que a Misty achava antes de fechar com eles? Mas é claro que sim. O que ela disse? Bom, ela disse muita coisa. Ela é bem sensível. E com as mudanças em volta dela, algumas bem ruins, a Misty deixou de se sentir bem aqui. E faz todo sentido. Sinto falta dela. Espero que esteja tudo bem. Espero que acabe tudo bem para todos nós. Aí, Vic. Por que escolheu a vida de medicânico? Foi minha rebelião da juventude. Na minha época, meus amigos queriam ser alguém. Eu ajudava, consertava o corpo e a mente deles. Mas, na verdade, eu só adiava o momento da destruição irreparável deles. É. Os corpos se esgotam rápido pra caralho. Bom, pelo menos eu não me apego a eles. Vic. Sempre sensível. Com sonhos possíveis. Eu nunca fui de sonhos possíveis. Você aprende. Se você diz. Bom, seu núcleo tá bom. Até demais. Vamos dar uma olhadinha no cor de esse motor. Não sei se gostei desse. É a primeira vez que vejo algo assim. Parece que seu corte se criou em compatibilidade com sinais de implantes. Talvez reinstalar o neuroprocessador. Não, não. Aí... Que tal trocar pra sinal binário? Tenho risco de choque. Pode ser fatal. Você disse que dava pra resolver, Vic. Eu... Eu me enganei. Desculpa. Não se preocupe, Vic. Eu não vim com muita esperança mesmo. Isso não é bom. Você precisa acreditar que tem alguma luz no fim do túnel. Seu conselho, então, é eu me iludir. Não. Só quero que aceite a sua realidade. Você mudou, sim. Mas não morreu. Olha pra mim. Também tive que me adaptar. Pelo menos, tô fazendo o que gosto. Será que o segredo da felicidade, então, é não sonhar tão alto? Não é tão fácil seguir em frente. Mas com o tempo, você acaba esquecendo por que queria que fosse diferente. E se eu quiser lembrar? Queria saber o que falar, jovem. Vector, vem logo. Eu entrei numa enrascada. Preciso de uma cirurgia. Eu... Ah, você tá ocupada. Agora não dá, Tyler. Passa aqui amanhã. Passa aqui amanhã? Ele é meu amigo. Não tem nada a ver com a firma. Volte depois, por favor. É importante. Você não entendeu, cara. Amiga sua? Cliente. Agora eu só tenho clientes. Oi, Vector. Tô esperando. Bom, eu já tava de saída. Então... Ah... Vê. De verdade, me perdoa por isso. Vector! Ei, dá uma passada quando puder. Beleza? É claro. Eu passo aqui, sim. Feche a porta quando sair, beleza? Preciso descobrir o problema da Tyler aqui. Em que enrascada você foi se meter? Vê. O que não é? O que é isso? E aí, sacou a parada, Jimmy? É Lambicorp. Que isso, mano? Calma. Anda, passa o dinheiro logo. Bora. Relaxa aí, pô. Eu não sou corp. Tá querendo me fazer de trouxa? Acabou de sair da clínica da Zetatec? Passu edinho, anda. Não é uma boa hora, Tchum? Tô pouco me fudendo. Passa a grana. Vaza daqui, senão eu frito teu cérebro até o talo. É, não sei não. Vai, me hackeia aí que eu quero ver. Nada, né? Foi o que eu pensei. Teu cu... Vê? Mas você... O que aconteceu contigo? Misty... Calma, relaxa. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Caramba, eu não te reconheceria se cruzasse contigo na rua. Esse casaco aí... Era do Jack? É. Você quase não mudou. Deu uma murchada, mas... O tempo meio que parou pra mim. O que aconteceu? Você tá bem? Sinceramente? Eu tô sem chão. Acabei de apanhar pra dois bandidinhos. Mas... Por que você não se defendeu? Não consigo. Eu... É uma longa história. Ah, foi o Helic que fez isso? Eu sei que eu devia me preocupar, mas sinceramente, eu tô bem feliz por te ver. Você não parece estar tão surpresa assim. Os dois últimos anos foram intensos. Poucas coisas me surpreendem hoje em dia. Sorte a sua. Ah, nunca tive muita sorte na vida. Senti tanta saudade, Misty. Parece até que eu te vi semana passada. Foram só dois anos, Vi. Um piscar de olhos pro universo. Deve ser difícil pra você, eu sei. Mas vai passar. Tudo na vida passa. Pois é, tu tem razão. Só que é muito difícil acreditar nisso agora. Você viu o que rolou? Eu não aguento nem brigar com uns trombadinhas. O que eu faço agora? Você vai ter que viver como nós, pessoas comuns. Evitar becos escuros. Fugir quando ouve barulho de tiro. É isso aí. É assim que tu segue a vida? Boas-vindas ao mundo das grandes massas, Vi. Minha carona já vai chegar, mas ainda dá pra conversar um pouco. Eu senti muita saudade sua, sabia? Você veio visitar o Victor antes de partir? O Vic disse que você não gostou das mudanças e que resolveu partir. Ah, é? É um ponto de vista interessante. Na verdade, eu falei que a vida de seguir os corpos não era pra mim. Cara, você era a última pessoa que eu achei que sairia de Night City. História estranha, na verdade. Sabe o que me fez querer ir embora? As cartas te deram alguma dica? Tá. Não foram bem as cartas, mas quase. Incendiaram a loja de ervas que eu sempre ia. Um dia, eu fui comprar sálvia branca e dei de cara com tudo queimado. Foi assim que eu percebi que nada era mais o mesmo. O Jack se foi. Você resolveu sumir. Aí eu decidi fechar a esotérica na hora. Como é que eu ia ajudar as pessoas a acharem o equilíbrio se eu mesma tinha perdido ele? Nada dura pra sempre. Você vai recuperar a paz de espírito, Misty. Provavelmente. Aí eu vou perder de novo e recuperar. Mas é provável que seja sempre diferente. Uma paz calcada em algo novo. Misty, você pode só me dizer o que fazer? Equilibrada ou não, você sempre tinha uma sabedoria. Eu posso te falar como é que eu saí do fundo do poço da última vez. Pode. Descobri que um amigo meu das antigas ainda tá vivo. Você tomou a melhor decisão. Saí de Nightseri antes que ela acabe com você. Ah, ela me pegou de jeito. Mas nada te prende nesse lugar, vê. Você também pode sair daqui. É um lance de ser mais um na multidão. Talvez o nosso privilégio. Mais um na multidão. E aí? Quer começar do zero? Mãos à obra? Eu vou ficar em Nightseri. Sou especialista em recomeçar. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não vou desistir. Você é imbatível mesmo, vê. Minha carona já vai chegar. Me acompanha até lá? Tá isso. Até a próxima, eu acho. Sim. Ah, vê. Ainda tem aquele pingente que eu te dei? Eu... Eu devo ter perdido ele. Deixa isso pra lá. Não importa mais. Não importa mais. E aí? Eu deixo. Você seca? Você é muito legal. Eu vou estar aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O povo falava muito das suas façãs lá no Afterlife. Rolava até o papo de homenagear você com uma bebida no cardápio. Não é melhor deixar eles acharem o que quiserem? Não é melhor deixar assim? Não me leva mal. As portas sempre estão abertas a você e você sempre vai ser bem-vindo na minha boate. Você é uma lenda? Uma ideia. Mas a sua imagem pode deteriorar a cada visita. Pensa um pouco. Não tem como esquecer o que você fez, né? Eu sei que você está em Night City. E bem de saúde. Sem aquele biochip na cabeça. Parabéns, V. Muito tempo se passou. Não sabia o que te dizer. Eu precisei das palavras do antigo samurai. Ele expressou meus pensamentos. Quanto melhor o remédio, mais amargo ele é. Quando você sumiu, eu e a Anakosama confrontamos Iorinobu e os aliados dele. Tentamos retomar a torre Arasaka. Não conseguimos. Eles eram fortes. A Anakosama morreu. E me chamarão de assassino. Estou escondido faz dois anos. Minha vida agora está igual àquele lixão onde eu te encontrei. Queria que soubesse disso. Você foi um remédio muito amargo, V. Corre, V. É. Eu vou falar rapidinho. Escuta só. Foi massa demais você tentar falar com a Banan. É bom saber que você está inteiro. Que você... Não bateu as botas. Mas... Não espere ela retornar sua ligação. E tenta não ficar em cima, se você puder. Quando você sumiu, demorou pra ela se recuperar. A guria não é de se apegar. Mas olha, quando a pega, meu camarada, ela acaba se magoando feio. Então, eu sei que não era bem o que você queria. Mas espero mesmo que você entenda. Não ia ser nada bom. Nem pra você, nem pra ela. Tá? Liga mais não. Oi, V. Tudo bem? Langley está de portas abertas. Se precisar recomeçar... Não falo isso como consolo, compensação. Você estaria me fazendo o favor. Não o contrário. Eu te decepcionei legal. E a Song também. Mas você, eu ainda posso ajudar. Talvez assim eu pare de me sentir tão... Me dá um toque quando puder, tá? E aí, V. Nossa última conversa... Não foi lá muito legal, né? O que você acha de tentar de novo? A gente toma umas, assiste uma boa luta... E tira um tempinho pra falar um pouco da vida nova de cada um. Eles querem refazer a clínica. E vão me mandar pra Frisco, justo lá. Um novo começo pra todo mundo, né? Eu só queria que tivesse outro desfecho pra facilitar toda essa situação. Facilitaria pra mim, pelo menos. O que você me diz? Eu só queria que tivesse outro desfecho pra mim.